Juliana participou do concurso público para o cargo de fiscais de posturas da Prefeitura de Juiz de Fora em 2016. Ela foi aprovada, mas ficou como excedente. Diante da necessidade dos profissionais no município, está confiante na nomeação. A nossa expectativa é que sejam nomeados pelo menos as vagas que foram ofertadas, que foram cinco vagas. No concurso anterior foram em torno de entre 45 e 50 e isso foi em 2008. Então de lá para cá foram muitas aposentadorias, muitos afastamentos e hoje a Prefeitura conta com um número muito reduzido de fiscais. Segundo a estudante, das cinco vagas ofertadas, apenas uma foi preenchida. Juliana e outros aprovados no concurso público participaram dia 22 da primeira audiência pública do mês de outubro. Proposta pelo vereador Fiorillo do PTC, a reunião discutiu o atraso nas nomeações dos aprovados em dois concursos. Nós temos duas leis que uma autoriza a contratar 120 agentes de trânsito e outra 160 fiscais de postura, que não está cumprindo. Nós temos aí hoje uma miséria de fiscais aí que não atendem a nossa expectativa. E de fora está um trânsito que está muito difícil, todo mundo sabe disso, e precisamos mais de fiscais do que de radares. De acordo com o vereador, se os aprovados fossem nomeados, o município iria economizar cerca de 7 milhões de reais, evitando a contratação de uma empresa que vai instalar 30 novos radares na cidade. De acordo com a CETRA, 71 agentes compõem o quadro atual. Nossa expectativa é de que a prefeitura possa realmente reconhecer a nossa importância para a cidade, o nosso papel de extrema necessidade para a população de Rio de Fora, e ampliar o nosso quadro, que é um quadro que já existe hoje na prefeitura com vagas abertas. Então a gente conseguiria desenvolver um trabalho muito melhor com um reforço de pessoal trabalhando na fiscalização. Atualmente, Juiz de Fora tem 65 agentes de posturas, segundo a associação da categoria. Mas nas ruas, cerca de 40 profissionais estariam em campo, já que alguns foram afastados ou cedidos para desempenhar em outras funções. O trânsito é o que mais mata e o agente de trânsito e o fiscal de postura é importantíssimo para o crescimento ordenado da cidade, para que a gente possa garantir qualidade de vida, segurança às pessoas e, além do mais, investimento. Porque ninguém investe numa cidade desorganizada ou pouco organizada. O representante da Unauques, a União Nacional de Agentes e Lideranças Comunitárias e Sociais, criticou o baixo número de agentes de trânsito e de posturas. Hoje, a Casa Legislativa tem a oportunidade de elaborar bons projetos de lei que não são cumpridos porque não existe quem fiscalize esses projetos. Então, a nossa preocupação hoje é de realmente que haja uma equidade e uma distribuição justa entre os cargos na Prefeitura. A Prefeitura garante que as nomeações são feitas de acordo com a necessidade, mas respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Inicialmente, nós recebemos lá o memorando da CETRA com o pedido de contratação de dois agentes de transporte e trânsito e também um outro memorando da Secretaria de Atividades Urbanas, solicitando a contratação de quatro fiscais de posturas. Diante disso, nós adotamos as providências necessárias lá para providenciar as nomeações, que são... Elaboramos o impacto financeiro e encaminhamos para a Secretaria de Fazenda para a apreciação do expediente com base na lei de responsabilidade fiscal. Durante a audiência, o vereador Bertão do PT sugeriu que uma comissão fosse criada para acompanhar essa situação. Além do petista, ela será composta pelos vereadores Adriano Miranda e Fiurilo. Dá prioridade contratar gente do que contratar radar, porque nós vamos ter emprego e renda para no mínimo 70 pessoas e num preço muito mais acessível.